Falando sério, o que a pessoa precisa pra melhorar no LOL? Cara, é meio difícil falar isso, sabia? Porque eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de melhorar e evoluir dentro do LOL. Mas eu acho que as duas formas mais claras e diretas que você tem pra melhorar dentro do LOL... A primeira é... Você indo muitos jogos de solo kiwi, tá ligado? Se você joga, tipo... 5 ou 8 jogos de solo kiwi por dia... Não tem como você ser ruim, né, mano? Assim, uma pessoa que quer melhorar e tal, né? E você assistir jogos lá de fora. Só que tem um porém dentro disso. Não adianta você ir 10 jogos de solo kiwi trolando, tendo mentalidade ruim. Você tem que ir 10 jogos de solo kiwi tendo uma boa mentalidade, entendeu? Você tem que executar bem a parada. Não adianta você assistir os jogos lá de fora e ver que o cara picou maokai jungle, por exemplo. E não entender o porquê que ele picou maokai jungle, o que ele vai fazer, o que ele faz, etc. Então tem algumas coisas que você pode sim melhorar, mas você só vai melhorar de fato executando bem a parada, entendeu? Mas você fazendo isso, essas duas coisas, mesmo que você faça ruim, se você leva a sério, eventualmente você vai começar a fazer isso certo, tá ligado? Isso bem. Você precisa errar pra daí você ir evoluindo e crescendo e vendo como você acerta. Mas como conservar esse mental com 5 derrotas seguidas? Mano, a grande realidade é que pra quem quer melhorar, vitória e derrota não é tão impactante assim, tá? É claro, ter elo é muito bacana, né? Ninguém gosta de perder, todo mundo quer ser raielo e tal. Mas quando você quer verdadeiramente melhorar, a sensação de prazer que tem que te dar depois de uma partida não é se você perdeu ou venceu, e sim se o seu desempenho foi bom ou ele foi melhor do que ele era antes, entendeu?